O buscopan composto é indicado principalmente para casos de dor intensa e cólica na região da barriga. E ele é um medicamento muito usado, por isso nesse vídeo eu vou responder 5 principais dúvidas sobre o buscopan composto. Olá, aqui é a Aline, eu sou farmacêutica e aqui no canal eu sempre posto vídeos para te ajudar com a sua saúde e com seus medicamentos. Então já deixe o seu like nesse vídeo e se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder nenhuma dica importante para a sua saúde. Primeira dúvida, para que serve o buscopan composto e como ele funciona? Bom, o buscopan composto é formado por dipirona mais escopolamina. A dipirona tem forte ação analgésica, aliviando dores. E a escopolamina tem ação antiespasmólica, ou seja, ela acalma ou neutraliza as contrações involuntárias dos músculos, aliviando assim cólicas, dores e desconfortos abdominais. Então pode ser usado para cólicas menstruais, cólicas intestinais, urinárias, entre outras. E ele faz efeito logo após ser tomado e o seu efeito dura por 6 a 8 horas. A segunda dúvida é qual a diferença entre o buscopan composto, que é o de caixinha roxa, e o buscopan, que é o da caixinha verde. Bom, a diferença está na composição deles. O buscopan, ele contém apenas escopolamina. E o buscopan composto contém escopolamina e dipirona. Terceira dúvida, quem não pode usar o buscopan composto? O buscopan composto, ele não deve ser usado em casos de alergia aos componentes da fórmula e analgésicos semelhantes à dipirona, como por exemplo, alergia ao paracetamol ou ibuprofeno. E o buscopan composto também não deve ser usado em casos de comprometimento da medula óssea, casos de glaucoma, aumento da próstata com dificuldade para urinar, taquicardia, miastenia graves e também no terceiro trimestre na gravidez ou na amamentação. Quarta dúvida, como usar o buscopan composto? Bom, os comprimidos revestidos, eles devem ser ingeridos inteiros, sem partir ou mastigar e sempre com um pouco de água. E a dose, ela pode variar em cada caso, mas geralmente um comprimido três vezes ao dia é suficiente. Lembrando de usar sempre pelo menor tempo possível. E quinta dúvida, quais são as reações adversas do buscopan composto? Bom, o buscopan composto, ele é um medicamento seguro, mas em alguns casos pode acontecer alguns efeitos adversos, como por exemplo, queda na pressão, tontura e boca seca. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E se você já usou o buscopan composto, comenta aqui como foi a sua experiência. Não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo, para sempre receber mais conteúdos parecidos com esse. Muito obrigada por assistir até aqui, espero ter ajudado.